Fala galera, diretamente do Epcot, um dos 4 parques da Disney aqui em Orlando, estamos no Festival de Flores, que acontece quando amorzão? Hoje que é 28 de Fevereiro até o dia 27 de Maio, então quem vem pra cá essa época vai conferir esse festival, gente, que tá a coisa mais linda, é o meu preferido. É o mais bonito de Orlando, não tem como, gente, de todas as épocas do ano é o que a gente mais gosta, olha isso. E o parque fica inteiro, são várias esculturas de flores, comidas diferentes, personagens, fica lindo, então... E também 65 tipos de comidas e bebidas diferentes, e 18 cozinhas ao ar livre. Então, bora lá! Gente, essa é a área que a gente vai tomar o café da manhã, olha que linda! Tem música ali no fundo, tocando, da Disney, e eles montaram toda essa estrutura, muito linda! Começar nosso café da manhã, olha que delícia! Muito linda! Porque a gente tá bem do lado do coelho, do chapa levado, olha! Ó, gente, a gente ganhou esse guia, né? Do festival Aí aqui eles explicam E contam onde estão as cozinhas E os jardins E tem tudo Tudo que é novo, eles colocam aqui Bem legal Os produtos Comida, bebida Só não tem o preço não, né? Não, é Chegamos aqui no pavilhão da França Gente, na minha opinião Esse é o jardim mais lindo Minha Bela e a Fera Olha a paisagem como fica, maravilhosa Tá um dia muito lindo Eu tô doido pra trazer a Clarinha Porque tem um encanto agora, né? A Laurinha também agora começou a gostar de um encanto Ela só alucinada A gente parou aqui no Marrocos agora O parque tá bem vazio Acho que por causa do horário, né, meuzão? Nossa, tá muito vazio Faz já tempo, né, que a gente não via tão vazio E de manhã é difícil pegar no tranco, né? A gente tá aqui na luta Difícil pegar no tranco, olha o que ele pegou aqui, ó Aqui são 10h30, mas algum lugar do mundo já é depois da meio-dia Gente, olha que legal aqui na área do Japão Esse é um pontinho de foto muito legal O Japão tá ali atrás A área toda do Japão aqui do parque E aí aqui na frente, ó, tem esse portal E a bola do Epcot, a grandona da entrada Ela sai no meio É um pontinho bem legal pra tirar foto A gente já tirou, né, meuzão? Já, tem um monte daqui Tem bastante E tá lindo Esse dragãozão não tinha, ó Eles fizeram por causa do festival E olha que legal aqui na área do Japão, ó Eles colocaram esses bonsais aqui expostos Olha que legal Cara, você sabe que eu sempre tive quando era menor O sonho de ter um bonsai Eu nunca tive Nunca teve? Cara, eu vi os filmes do Jack Chan Eu sempre quis ter Nunca tive um pequenininho Ai, pega aí, ó É muito fofo Eu já ouvi, eu nunca tive também Mas eu já ouvi que ele é meio difícil de cuidar É, porque o japonês que é dedicado certinho Por causa disso, né Eles tem que todo dia cuidar, regar e ir cortando Conforme o preço Que linda Gente, olha que fofo O Gá falou dos bonsais Olha aqui eles Olha a dica de presente É Quanto é? Olha, 79 Que fofo É muito pequenininho Olha o tamanho da minha mão Será que precisa ficar no sol? Senão lá no escritório ia ser legal É Não sei Será que tem que perguntar? Olha isso com florzinha Gente, que coisa mais linda Branca de neve Olha Muito linda E olha esse fundo Esse cenário Nossa, que lindo Ai, olha ali Não tinha visto Os anões Gente, amei Deixa eu filmar de pertinho Que lindo E olha quem está aqui Gente, que fofo Olha lá Mais um jardim aqui No pavilhão da China Olha que fofo Os pandas Ai, gente Muito perfeito Olha E gente Lembrando Quem ainda não se inscreveu Se inscreve no nosso canal Vem fazer parte da nossa família Segue a gente lá nas redes sociais Que a gente posta tudo muito rapidinho Quero uma ruba Lívia de Lorenzo E uma ruba Pai Lorenzo Segue lá que vocês vão gostar Chegando aqui na Noruega Ai, gente Que lindas Olha Tá uma filhinha aqui Pra tirar foto Mas muito linda Gente, olha que lindas As orquídeas Amei Olha E é bem fresquinho aqui Eles colocaram num lugar estratégico Olha E essa daqui Acho que é a mais A principal, né Tá todo mundo A filhinha que tem ali Pra tirar foto E tá um sol Que fica com a bola no fundo Geralmente essa é a região mais Que eles dão uma focada maior Que pega os principais personagens Geralmente é o Mini O Mini é bom, né O Mickey e a Mini E o Pluto São os mais concorridos mesmo A galera gosta de vir tirar E é isso, gente Estamos indo embora Pegar as meninas na escola Hoje é dia normal aqui E a gente só tem que agradecer a Disney Por esse evento Foi muito, muito legal Sensacional Muito bonito Muito legal Vamos tentar voltar mais vezes Fechou? E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau